A ciência de modo geral, a produção do conhecimento, historicamente, ela foi criada, idealizada, digamos assim, numa perspectiva com três elementos paradigmáticos. Para ser objetiva, portanto, para ser neutra. Segundo, deveria ser universalista. E terceiro, não menos importante, não necessariamente hierarquicamente, centralizada num paradigma masculino. Então, a partir do momento que essa ciência, ainda hegemonicamente, ela responde a um etos masculinista, ela tem ainda uma presença feminina bastante escassa. É muito comum o imaginário coletivo ligar inteligência, ciência e masculinidade. Esses três pontos em comum. Quando a gente pensa num cientista, em particular um físico, você pensa num homem, não numa mulher. Ninguém vai lembrar primeiro da Marie Curie. Vai lembrar do Einstein, vai lembrar do Niels Bohr, vai lembrar do Heisenberg e por aí vai. É como se os papéis já fossem escritos antes de você nascer, né? Ao longo dos níveis de formação, graduação, mestrado, doutorado e depois como pesquisadoras no futuro, o número de mulheres vai diminuindo, né? Ou seja, a fixação delas no mercado de trabalho diminui. E isso tem a ver o quê? Com a divisão de trabalho por gênero. Então, essa naturalização, por exemplo, do conflito carreira e família para as mulheres costuma ser um problema. Muitas meninas acabam casando, tendo filhos e acabam, talvez, deixando a carreira um pouco mais de lado por ter outras prioridades agora. E isso não deveria ser um problema, porque para os homens, por exemplo, ninguém questiona como é que eles conseguiam paternidade e carreira. E, além disso, também a gente tem a própria questão da construção da invisibilidade feminina na história da ciência, a construção de um estereótipo negativo da mulher no mercado de trabalho, em particular na ciência. Tudo isso contribui para que haja um baixo interesse. Talvez, muitas mulheres não percebam aquilo como uma opção, simplesmente por uma questão social, cultural, em que elas fizeram opções, não aventando aquelas possibilidades. Ou seja, é multifatorial. São vários fatores que contribuem para o baixo ingresso e para a baixa fixação das mulheres na área. A mulher tem algumas qualidades que o homem não tem. Então, a mulher tem uma forma de percepção muito além do homem. A mulher se preocupa com as mínimas coisas que passam despercebidas para o homem. Então, você pode ver que, por exemplo, tem uma empresa que fabrica uns bloquinhos para a criança, onde esses blocos são imantados e, ao encostar, ao invés de você usar fio, soldar e tudo, eles vão se encaixando. Se você olhar como esses blocos foram feitos, a qualidade, se você olhar o design deles, o design de como eles são vendidos, como são mostrados, é uma empresa feita só, exclusivamente por mulher. Você fica encantado. O homem, quando vê, ele se assusta. Ele fala assim, isso foi criado por mulheres. Então, aquela percepção de como elas fizeram, como elas utilizaram, elas pensavam no design e tudo, o homem não tem esse pensamento. O homem, ele pensa muito no macro e a mulher, ela pensa muito no micro. Eu acho que tem que incentivar, desde cedo, as meninas a fazerem ciência. Esse é o caminho. Isso não é uma questão do Brasil, isso é mundial. Mesmo em países desenvolvidos, a gente vê que poucas mulheres, em relação à quantidade de homens, optam por fazer ciência, por fazer engenharia. É parar com isso, de que o brinquedo da menina tem que ser uma boneca. É parar que o brinquedo da menina tem que ser a cozinha, para lavar a louça, para cozinhar. Não, o brinquedo da menina pode ser um Lego. O brinquedo da menina pode ser um quebra-cabeça. Mudar os valores da socialização das crianças, para criar futuras gerações que pensem com mais tolerância à diferença, que pensem com mais respeito às diferenças, que pensem em uma condição mais equitativa. Então, há uma mudança de valores em relação às crianças, e isso só pode ser feito com políticas públicas do Estado. Concomitantemente, nos espaços organizacionais, empresariais, etc., tem que ver políticas mais equitativas, para que não se cobre da mulher a responsabilidade de uma divisão sexual do trabalho, que ela tem que responder pela reprodução, e ela tem que ser mais qualificada, ou tão qualificada, que nem os homens, para exercer o trabalho. Ciência na minha vida é o passado, presente e o futuro. Agora, a ciência não pode ter esses questionamentos. A ciência tem que ser livre, tem que ser pensamento livre. Ela não pode ter esse pensamento recluso, até porque senão ela não vai para frente, senão ela não anda para frente. Eu me dediquei a uma ciência, numa perspectiva, e numa ciências humanas, no caso a sociologia, não é? Me dediquei a ela há 40 anos, numa perspectiva de um olhar crítico e feminista. Então, para mim, ela tem um significado, não só pessoal, mas ela tem um significado profissional, porque eu, sem modéstia nenhuma, digo, formei gerações, pelo menos duas, de gestoras públicas, de acadêmicas, de professoras, que têm uma visão mais ampla, mais tolerante e mais equitativa em relação à inserção das mulheres no campo do conhecimento, no campo da produção do conhecimento, de saberes e da ciência. Ciência na computação na minha vida é tudo. Por que tudo? Porque eu vejo o mundo de forma muito exata, eu sou uma pessoa muito binária, zero ou um, e eu trouxe isso desse meu conhecimento na área de computação. Então, eu sou uma pessoa muito objetiva para resolver os problemas, eu sou uma pessoa muito racional, então, isso às vezes é bom, por um lado, mas às vezes eu lembro, não, eu tenho que ser mais emocional, mas é porque a computação está na minha vida, no dia a dia, no todo, né? Eu me apaixonei por proporcionar a aprendizagem para outras pessoas. Então, porque eu gosto tanto dessa área de engenharia e da mecânica e de desenvolver projetos, que isso me motiva a cada dia, assim, de passar isso para os estudantes e mostrar opções de crescimento e de desenvolvimento dentro da ciência e da engenharia. É difícil mensurar, porque quando você realmente gosta muito do que você faz, aquilo é tão automático, é tão natural, não tem como você não seguir aquele caminho, né? E, assim, ao meu ver, as outras partes da minha vida, por exemplo, a parte pessoal, por exemplo, ela vem a somar, ela vem a agregar e não me privar desse amor que eu tenho pela física, entendeu? Então, assim, ela é muito importante, né? Assim, é realmente, assim, é um dos amores.